DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo As vezes confesso que eu fico mal, mas tem um lugarzinho que me deixa em paz A casa das pirâmide tem tudo de bom, e a melhor coisa que eu peço elas faz Tem puta demais, checa demais, tem puta demais Pra citar no papai, tem puta demais Checa demais, tem puta demais Pra citar no papai, tem puta demais Pra citar no papai, tem puta demais Checa demais, tem puta demais Pra citar no papai, tem puta demais Checa demais, tem puta demais Tão se calma amava, tem puta demais Deca demais, tem puta demais Tão se calma amava, vem se entronou na minha pica, garotinha Safadinha, trepa na minha pica dura Sinta e pula, foda e pula, que que pula Sinta e pula, foda e pula, que que pula DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo As vezes confesso que eu fico mal, mas tem um lugarzinho que me deixa em paz A casa das primeiras tem tudo de bom, e a melhor coisa que eu peço elas faz Tem puta demais, checa demais, tem puta demais Pra citar no papai, tem puta demais Pra citar no papai, tem puta demais Pra citar no papai, tem puta demais Checa demais, tem puta demais Pra citar no papai, tem puta demais Vem senta, no nome é, pica garotinha Safadinha, trepa na, pica dura Senta e pula, foda e pula Que que pula Senta e pula Foda e pula Que que pula Senta e pula Foda e pula Que que pula Senta e pula Fade bola, que que bola Sente bola, fade bola Sente bola